Eita, DR 251, é movimento, viu? É movimento A névoa na frente Bem, saímos de Salina e vamos pra Pirapora Quantos quilômetros diz que é? 365 Quantas horas de viagem? Quatro horas, não, cinco horas e... Sete horas, nesse rojão aqui, oito horas, tá bom Não vai pra essa O negócio é chegar Uma estrada bonita dessa, olha o trânsito, é carro E nós estamos numa fila grande aqui, viu? Estamos numa fila grande Vou mostrar aqui a fila O caminhão mandou e eu vou Vou porque o caminhão... O caminhão mandou Eu sei que não pode, daqui pra cá não vai mais Porque aquela carreta não autoreza É, que só vai pra... É... Tem que... Agora um carro desse, até um perigo, sabia? Porque ele... Conforme a carga que ele leva, se ele tirar pra lá, pode balançar, sabe? É... Vai balançar aí Por isso que ele não vai Não vai não, porque se ele fizer isso, a empresa pode punir Então ele só... Ele não dá passagem pra ninguém não Eita, vai comentar o tempo Agora aqui duas... Não, mas duas faixas porque ele tem uma entrada ali Siga em frente por 2 horas e 26 minutos para anel rodoviário leste Viu como já aumentou a hora? Por causa da velocidade, né? Agora ele tem duas faixas Esse caminhão dele podia ir pra aquela faixa lá, viu? Não dá pra ele ir? Tem não, né? É só isso aqui, ó Que é, né? Como você disse, ele não pode balançar hoje É, pode não Pode não, ó A empresa pode punir, né? Tem, mas é bonito, olha aí Olha que estrada bonita Nessa nossa viagem Eu já vi com a placa Não posso Sou proibido de trafegar no acostamento Com a placa Pois é Eles colocam, olha Mas olha que estrada bonita, olha Que relevo E a estrada Cheia de curva, viu? É Mas nós vamos, se Deus quiser Graças a Deus Com prudência Estou aqui no beijinho Só carregando bateria Agora essa é a vantagem do carro híbrido Porque quanto mais um trânsito desse é a velocidade da gente O carro mais econômico fica, né? Gastando bem, pão, querido É uma estrada bonita É bonita, viu? Tem boniteza E aí Música 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 A escada, né? É, não é isso mesmo. Olha a fila de carro. E o caminhão vem ultrapassando. Vá pra costa lenta. Vem com a permissão de lado, né? Do comandante lá. Mas é que pegamos esse caminhão aqui que não... Não pode trafegar não. Entrada não, uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Uma hora dá certo, uma hora doce. Uma estrada, de repente... Ou mesmo... Uma hora dá certo. Já vai formar uma fila também Lá atrás está formando a fila Agora vai Se não tiver Mas tem Não dá Quando dá Não dá Talvez depois disso aí dá Para esse carro ali dava Ele não foi dava Para ele Olha Asse sem esse erro Eu não podia arriscar Não tem problema Devagar e sempre É melhor Eu digo assim A pessoa tem a chance e perde Falta coragem Não faltou Ele podia ir Tranquilo Mas ele não teve coragem Eu não Eu não Eu já Estão aqui numa estrada dessa Tem outra coisa Não Não dá Eu não vou Acabou muito mole Já conversa Atena Acabou muito mole Não é Zero para ele A pessoa daí está subindo E todo mundo que ainda não estabelece Menos ele Pode pegar um burro daquilo Mas todo mundo aqui está Está na esperteza E sabe O caminhoneiro sabe Que no caso ele Facilita um pouco Outro que vem subindo também E você vê O negócio da falta Do golpe de vista É terrível Nem falou para o Dedeca Eu liguei para o Dedeca Não atendeu Hoje eu ligo Lá de Piraputa Ontem a gente estava sem tempo A gente viajando É bom por isso Não Não tive tempo Vai ficar assim Vai ficar assim Vai ficar assim Vai com medo Vai com medo Dá despesa É problema mesmo Não é Problema ali Assim mesmo Não tem É o jeito É o jeito É o jeito Não tem Não diga essas coisas É isso Para a barra Não vai ver 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 Mas fora do coxinho Tem que pegar tudo de velocidade Já está de velocidade reportado a frente 16,30 Eu sei Uma Neráquina 3,4 alto índice de acidente Acredito Acredito, mas porque a estrada é bonita, é? É Mas tem aquele negócio, não é? Ah, passei por 58 Deu 54 Olha a fila de caminhão Tu nem vê isso, é? Olha que fila Olha que fila Que maravilha Tá vendo aqui, ó? Tá vindo a garganta aí Acho que a gente pegando o ar de... O ar de dia e ar de noite direto também Também tô, a voz tá embargada Mas é assim Sai do ar do carro, vai pro ar do hotel Mas quem viaja assim mesmo Não podemos deixar de viajar Deu uma aliviada Deu uma aliviada Agora tem gente Assim também Quando sai aqui Vamos aproveitar E no aproveitamento É que pode complicar, né? É No aproveitamento Eu vou porque Tá todo mundo indo Aqui tu fica Não É, deve ver um carro da frente Vem não Olha ali Vem carro, Tiago Eu tô olhando, Tiago Se ligue Vem carro Ainda não Ainda não E a faixa tá pra nós E a carreta tá esperta lá É, mas tem uma curva mesmo ali Tem não Ainda não Até a carreta vai É, botou isso aqui é bom mesmo, viu? É mesmo Que forcinha É Não dá pra você dirigir nessa estrada Um rabo da filha, Otávio Olha a carreta esperta aqui, tá vendo? Esse povo ajuda a nós, né? Brincadeira 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 Mas onde? É motorista já é bom, né não? É Graças a Deus Cinquenta e tantos anos de carteira Bom E carro tem longe Graças a Deus Graças a Deus Olha que estrada bonita Olha Não tem gente não Não tem gente não estar numa estrada dessa bonita, não É Eles passaram o trator aí e cortaram, acho que completou a roça É Não tem ruim de limpar ela, mas É névoa na frente É névoa Cadê meu amigo de São Paulo? É baiano ele, né? Siga em frente por duas horas e dezessete minutos para anel rodoviário leste Daí Daí Como a gente vai devagar o tempo dele aí Vai quase o mesmo, né? É Toma estrada boa Carreta na estrada Carreta na estrada A ver mano É É É É É É É É Mas quando deixar de ter carreta nós Quando deixar de ter carreta nós 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 vamos Relaxar Agora essas carreta através Não Não Não, não Porque ele vê que tem Eles são esse pessoal São habilidosos igual a mim Entendeu? Ele está vendo que a gente tem espaço para ajudar eles Ele não ajuda nós Nós vamos ajudar eles também Eu achei ele ali corretíssimo Seria 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 Eu acho que eles dão assim Um desconto grande aqui, viu? Eu acho Esses carreteiros daqui são Coisa louca de conhecimento São bacanas também não São bacanas demais É É É Coisa linda Uma curvinha dessa quem é esperto Uma curva dessa já faz ela por dentro, sabe? Por que? Para evitar De vir um, né? A gente já faz ela Isso é Isso é Experteza de motorista, velho Que nem E se tiver um carro na costa Não Se tiver, não estou vendo Se tiver, você sai Sem ter carro Esse cara sinalizou Não tem nada lá na frente onde eu vi, né? Não tem um caminhão fazendo Um carro fazendo as bichas Tem, né? Que nem aquilo ali Não Fazendo um negócio dado Eu acho que é isso aí Não É pra lá Não tem um parado assim Parado Fazendo as bichas Começam a sinalização É, eu não vi não Horizontal Não vi não Estou focado aqui, ó Estou focado aqui Estou focado aqui Não tem um dano Eu não vou, né? Estou focado aqui Estou focado assim, velho Estou focado aqui Não, não, não Estou focado aqui Que tem esse anel rodoviário É né? É, anel rodoviário, só tem uma cidade importante Outros caras importantes, minha filha E se o Otago vai ficar lá em Pirapora Não dá pra eu? Não dá não É que eu vou respeitar você Mas não porque o Cabo Se o Cabo tivesse ido pra lá, dava Ele ia Ele tava se ajeitando pra ir Era o meu Nem que vocês não queiram É o meu Diga não ia não, diga Opa É legal É a plantação de eucalipto É a pousada de rio As pessoas vão falar só passar um dia Sabe? Tem os... Leva os... É... É que nem pumbau Ela não diz... Esse caminhão tá fazendo o que aí? Ele tá estacionado Estacionado errado aí Faz tempo Faz tempo Ele se perdeu aqui Ele se perdeu na curva Tá deitado ali Faz tempo? Faz Faz tempo Não tá fazendo nada também não É... Não é fora não Deixa aquele caminhão Escatador de pneu vem Tem alguém vigiando Bonita, ó Eucalipto Eu sei que não é uma coisa que protege muito o solo Não Só dá sombra mais O que é bonito é, não é? É, mas... Eucalipto do lado e do outro Mas eles tem plantação É... Eles arrancam e plantam de novo Mas quando for pra plantação aí Demora pra ele... Demora pro solo voltar, sabia? É... É... É que eucalipto ele suga muito Ah, mas eles vão voltar a tudo Mas é muito calor Parece quase estrada pra levar pra Brasília Não é? Não é? É... De Minas eu não digo Porque a gente tá acostumado a viajar por Minas Parece com aquela de... Do redão de... Que você pega de Boa Jesus da Lapa pra lá, né? Correntinho É, correntinho Bonita aqui Que é Minas Gerais Sai que é limpa aí Nós estamos em Chão Mineiro Chão Mineiro Eita... Sabe por que é hora de coxinha? Sim... É hora de tesourar, né? É... 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 É a hora da tesoura Que essa... Nessa estrada só é oitenta aquilo Na velocidade Só oitenta, é? É... 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 Vou pôr um pouquinho acima, acredito. Eu acho que a gente não pega estrada ruim mais não. Se não tivesse feito minhas trancinhas, dava lugar aqui. Pois é. Mas o Pirapora faz também, tu vai ver. Não. Faz não? É coisa de praia. É, né? Baiano. Não é nada que lá em Natal tem. Tem, não tem? Tem. Tem, que faz nas minhas. Não sei. Porque tá na moda. Parece um lugar bonito ali, ó. Não sei o que é. Porque eu não quero ir pra tomar uma banha. Que lugar é esse? Mas que faz, né? Não quero parar pra vanejar, porque é pensar que essas carnetas passam tudo na frente. É. 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 Fiscalização eletrônica. Cadá de velocidade reportada à frente. pó não é bonito aqui, ó. Pô, como é bonito aqui, né? O, como é bonito! Esse aqui é quarenta, né? 40, né? Isso aqui é só barulho É Vamos respeitar Deu uma razãozinha? Deu uma razãozinha Tá certo Aí fica marcado aí Quando é vermelho, azul Fica marcado aí ou não? Não, passa lá no lixo de acessão Eu não sei se fica alguma coisa gravada aqui Rapaz, que movimento intenso, viu? Quero fazer esse vídeo o tanto que eu puder É só pra eu ver lá na minha televisão do quarto Botar no meu canal do YouTube Até dava, mas a fila é grande E tá perto um do outro Depois desse dá Até o caminhão vai Fiquei só pra dar uma olhada Mas dá pra eu ver Eu fico aqui dando uma olhada aqui no meio Dá pra eu ver Dá pra eu ficar atrás dele, né? É É tão bonito esse dar uma olhada aqui no meio É, né? É bonito todo, né? É bonito todo É bonito todo Vamos ver se você ia Mas é melhor assim, né? É Olha, esse carro Ultrapassou nós Lá perto de Salinas E a gente vem Tá vendo aí? Mesmo pique Ele passou numa velocidade meio Até passou força numa barra, não foi? Não Mas vamos juntos Acabou a rola do post Olha São Geraldo, rapaz Gontinho Era São Geraldo, né? E misturou Ficou tudo gontinho Eita, quem é o galento FedEx FedEx Esse galento aqui Tá quase bom de corte, viu? Esse aqui do lado não Esse aqui Esse aqui não Esse aqui tá melhor Acho que ele tá em ponto de corte Eu nunca vi cortando, não Mas Deu moleza, né, meu filho? Deu mole Nem esperto pra me seguir, não é, rapaz Onde? Né? É, tem a fé que eu tinha mesmo Ele veio agora Ele tá acendo A paciência mesmo Não vem, é? Não vem Opa, mais nevo na frente É só mudar a geografia Começa a nevar Se o carro tá aqui Ficaram feio Pois é, né? Não estão É, eu acho que É o terreno Quando ele já tá Ele se saturando, né? É É Esses aqui Tudo igual É Mas tem isso O terreno tá se saturando Aí Esse aí talvez seja A última A última leva A última safra, né? Eles tiram Vamos Aqui já foi trabalhado Vamos trecho Tome trecho Me não, viu? Também fica ninguém É Deve plantar as nuvens, né? Deve ser Isso é um gaurento, né? Isso também É Agora é outro tipo Outra raça, né? Isso aqui é daqueles Que o gava faz chá Pode ser Pode ser Mas rapaz Como tem o eucalipto É Mas não tá em tempo de corte, não Porque não tem caminhão carregado Deserção teve uma época que trabalhava Carregando, não era? Deserção foi Os braços usando, não era? Se usando Mas esqueceu Olha o caminhão bonito Tá rindo, não é? Tá rindo, não é? Não Nossa senhora É, foi o rapaz Não, tô deixando Não, é que é arriscado É A estrada é boa A estrada é boa Agora ele não deve confiar em carro pequeno Porque tem Os carros de carro pequeno Não entendem nada De nada De nada Tem a 40, viu? Vamos obedecer Que não sabe o que é É, deu um pegador lá na frente É, né? Vamos ver Pegador lá na frente Já tá dizendo aí O radar O GPS já mostra A mostra Bacana, né? É uma casa parecida com a das pamunhas Mas não é pamunha ainda não Restaurante Serra Azul Serra Azul deve ser aquela Serra Azul Vai dizer o que tem isso Depois dessa coiva Ele tá dizendo Tão pegando bem Mas é muito atrevido Esse é, viu? Minha nossa Confia de um E vai com a mulher Ele tá a 140 Agora é confiável Porque o carro não tem estabilidade Tem um carro desse aí Eita, posto bonito, ó Tá de velocidade Reportado à frente 40 Eu sei Eita, olha aí Pra esquerda Que coisa linda ali Olha aí Olha essa Serra Azul Toda na pedra Rapaz, olha 40, né? 40 Eu tô meio alto ainda Pra 40 Mas Eu chego lá Eu chego lá Passar 42 Pra ver Não tem perigo É Cabafogado aí Tá vendo? Tá do meio Rapaz Mas é bonito Viu aqui É muito bonito Mas é movimento, né? A igreja É por isso que a menina dele É azar, né? É como Nesses países muçulmanos Que a gente anda Todo lugar Tem a igrejinha dele, né? É É São Cristóvão, né? Tem tudo É Deve ser a capelinha De São Cristóvão Olha a Serra Azul aí E aí, ali em cima? Não Não, não É pior não Mas deve ter cobra aí, viu? Mas se quiser ir ali em cima Mas para aqui Não Eu tô com uns trajes Muito bons pra enfrentar A cobra, não Mas Olha só Aqui é de cima Tome estrada bonita Daqui uma hora Aqui é pra coxinha Manda lavar Vai Lá Ipirapóra eu vou Mas só por fora Olha só Olha a caminha bonita É Lindo Vou ser gravíssimo Que é criado É a 2 segundos, né? 3 segundos, né? 2 segundos 2 segundos É a BR da É a BR da compreensão Da Flay Flay As motores tem que ser legal Pense numa BR Porque é a primeira vez Estou andando nela Mas Os motoristas Tem muito caminhão, viu? Tem muito caminhão Tem caminhão Vida, caminhão Vindo Gente Só proébico de trafegar Não apostava Vai, viu? Rilão 150 Marra 97 Artigo 193 É Porque Realmente É É infração É Que faz Os cabos Vai e manda Eu vou Também Que os outros Vão Mas só vou Se ele não mandar Espaço Tem O meu cliente Tá aí atrás Se quiser Ele vai Eu vou Com o caminhão Ele mandou E eu vou Tá vendo aí? Mandou É Ele é proibido Mas mandou E o dia Eu não ia Vou Na visão Vou Se mandar As pelebrinhas Na picha Pois é, né? Mas eu acho Que tem estrada ruim Eu acho Que essa estrada aqui Essa estrada Não perde Pra 316 Pra 116 Não, viu? Pra 116 É o que? Rio Bahia É igualmente O movimento Assim Talvez tenha Mais um pouco O rapaz Aí não falou Mais nada Acabou a hora Do Corrinha Com esse caminhão Bonito aqui Agora é a hora Toda emoção É E o carbo É bono, não? Não tem mais Homem Olha A dor do meu espinhaço Passou Não foi só Daquela Comanda Aquela Foi? É Era bom Passou Mas, menina Chega Tu ia aqui Atraí Para tudo Todo E aí Não É A musculatura Atraí Da A Boa Assim E aí É É Todo mundo Com Desculpa Quanto velho Tá agora A vegetação Pois é Aqui já é Pronto Tem que Parece que O Cerrado Né? É Não é Catimbo Aqui é Cerrado É Como a coisa É Cada um Na sua Né? Aqui já é Cerrado Vegetação De Cerrado Parece Com o Jalapão Só que o Jalapão É Goiás Né? Tocantilho É Tocantilho Já foi Goiás É Quando eu estudava No primário Eu não tinha Tocantilho Tocantilho Tinha Não Tocantilho Depois de Brasília Depois Pois é Quem Quem criou Tocantilho Morreu Um dia Desse Siqueira Campos Depois Deputado Depois Governador Aí ele Criou Tocantilho Foi Governador E eu Antônio Jorge Meu amigo Colega de trabalho Virou deputado Homem de sucesso Aí fui Sino-deputado Lá em Tocantilho Federal Né? Já assim é E a estrada Bonita? É É Cerrado Cerrado Se quiser comer Coisa de cerrado O que tem Muito Aí É De guia Aí dentro É É Que Dessa vez Eu Não me garantei Nada Ponto de vista Ela não me garantei Me garantei E foi Muito Agora Eu me garantei Agora Eu me garantei Já vai direto Na costaleira Pra deixar eu passar Eita Nunca vi tanta carreta Na minha vida Pois é Né? E um ciclista Nada Nunca vi O que É o Pedro Paulo de Pirapora. Pedro Paulo de Pirapora. Não sei se é de Pirapora ou de Salina, não sei. Depois de Salina só tem Pirapora? Não, tem Montes Claros. Montes Claros, então é de Montes Claros. Não anuncia outra cidade aí não, né? Não, não está anunciando nenhuma. E até agora... Muito bem. Tá bom, olha. Comigas. Barraquinha bonita aí. Eu nem falo uma estrela aí. Dá pra pôr em pipoia, né? Procura em pipoia. É quando ele... Você bota ele, né? Quando tem ele... Aí quando perde ele continua. Vai escovar botar. Não dá aí. É. A vegetação continua de serrada. Não dá pra ir Theworkingway. Tem Cir McCode. Amigas. Tá bem... O 4ºC Queira... Vamos lá. Todo em carreta. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, é nóis. Vamos lá. E o Feit Uno sumiu? Não, mas ele não deve ter ficado aí. Não, naquela carreira dele. Vai pra longe. Eita, que carreta bonita. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Tem que ter espaço pra mim. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? 6 minutos. Eita, que fino. Olha. Vamos pegar uma subida lá na frente. Olha. Olha. Copacola. Vamos lá. 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 Isso é muito lá que do Irapê. Iram Moro. Mais uma filinha. Mais uma filinha. Outros também que não gostam de pegar acostamento. Que pode um carro desse ser de frigorífico, sabe? Aqueles que anda com... Não, mas esse não é não. Que ele é enlonado. Que é de frigorífico. Ele anda com boi pendurado, né? Os quartos de boi. Aí o caminhão fica assim, sabe? É. Pode ser estabilizado. É. Exatamente. Isso aí não. Isso aí é de loja. Isso aí carrega coisa pra loja. Mas não dá pra ir não. Olha. Uma cuiva adrando aí. Exatamente. Uma cuiva adrando aí. Sem nome, não é? Sem nome E ele é bonzinho, não é? Nem sinal pra... Pra gente vir quando dá Ele não... Ele não é motorista do... Que cego a... A doutrina daqui, não Bota os aí de macaco Eles furam o chão e botam, não é? É Vai colando Tem uma furadeirazinha Aí tem um pino Aí tem uma cola, não é? Aí furaram E aí Palmeira Palmeira Frenos Aires Ah, e neve Esse é um contêiner, né? Que vai em cima dele, entendeu? Entendeu? Já não é cálcer Ele não é brasileiro, não é? É Brasil, sim É Brasil Frenos Aires Frenatos Frenos Frenos Fech P cutting P P P Eita, que a caída, bom. E o do mitra! E o do mitra! E o do mitra! Como é que tem rapa e montonera? E aí, pegador Radar de velocidade reportado à frente Aqui, aqui, olha Tá certo aí, hein Do que? A pista aí Ah, botem mirim Botem mirim Quarenta, viu? Eu sei Passou já Passou não Passou Passou, não veio bem Onde que tinha? Ali atrás Aqui, botou, passou, não veio bem Não, você tá enganado, é aqui Ali tem outro também Né? Não tinha medo Hã? Não tinha medo, né? Não Aqui, deixa que tem O que marcou errado Um errozinho de marcação E vamos ver aqui agora Marcou no azul O que marcou lá atrás, né? O que marcou lá atrás, né? O que marcou lá atrás, né? O que marcou? O que marcou lá atrás, né? O que marcou? O que marcou? Isso na estrada é uma belezura Carreta linda Pra você pegar as carretas Olha, tem uma carreta lá em cima Olha pra onde vai Não é bonito? É Olha que legal Será que vai dar pra ver? Vai dar pra ver no vídeo? Olha Passando lá em cima É mesmo Olha, é um acentuado É regra, né? Muito legal Tu nunca tinha andado por aqui não, não? Não Primeira vez Isso aqui é inédito Pra nós É, tem uma filhinha de carreta até Olha o loto de bichinho de belúcia dele Aquele caminhão É, menino Isso aqui é o voo que ele tá deixando Aqui nada afeto não deixa Isso aqui deixa É o fio Olha, eu não falei pra você? Menino O bicho é invenenado, viu? Ah, bicho é invenenado Mas não é mais do que eu não Ele não anda não, rapaz Esse é só Esse carro dele não é 1.0 não, viu? É, não Mas não é mesmo Ele vem colado aqui emendado Olha, ele tá deixando Porque a frente dele dá muito pra Não dá não Não dá nem pra A gente sabe quando dá Isso é a traseira Até a minha seta tá O esquizinho é meio doido mesmo, viu? É Ele é um cabeça doido Ele é meio doidinho mesmo Um cabagudo, o outro barbudo, novo É, né? É Ele é meio doido Tem fita até o que? 1.8 tem? 1.4? 1.4 eu acho que tem Nesse modelo eu acho que não Não pode ser 1.7 não O cara bota, bota o outro Ah, tá assim A da Pida Ah, não Cheio de De covante Fiscalização eletrônica Esse é o homem Botei de bolha pela frente O gordinho é meio doido, né? É Acho que ele come merda Acho que esse bote não tá doido Pra chegar no canto pra comer Porque a carreira desce 60 60 Esse cara aqui Não sei lá, não sei lá E tu pegou ar Mas o Fiat não fica um filandão Passa o feito um doido Já foi embora Já foi embora Não lembro nem respeito não Uma pastilhazinha, duas pastilhazinhas É bom né É bom né Opa meus ouvintes deu Deu né, foi também Estampada Eu nem pensava que estava tampado Mas estava Eles são os dois netos de bolsa Vamos lá Eita filho Nós vamos Não tem ninguém não Os radames que podiam dizer os carros que vêm lá pra cá Não era? É Era Mas o que é bom? Poxa os carros da peste Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?